Foi a maior correria. Várias viaturas dos bombeiros deslocaram até o centro de Jataí, em plena avenida Goiás. De acordo com moradores da casa, um homem estaria lavando as telhas, usando a ajuda de um compressor. Ele teria esquecido no telhado e ligado em uma extensão. Infelizmente, né, eu cheguei aqui em casa agora há pouco e estava tomando banho, quando o pessoal começou a gritar e bater na campainha e o telefone tocando, né, nós estamos pintando a nossa casa e um rapaz está lavando o telhado, deixou um compressor lá em cima ligado na tomada e a casa começou. Na verdade, não foi a casa, né, não passou para a casa, mas era um risco muito grande. E, graças a Deus, eu liguei para o corpo dos bombeiros em menos de cinco minutos, eles chegaram aqui e já resolveram a situação. E eu quero aproveitar, né, para pedir para as pessoas tomarem muito cuidado, porque a gente pensa que não acontece com a gente e acontece, né, não é só com o seu vizinho, não é só com os outros, não. Nós temos que estar atentos a tudo, né. E, mais uma vez, parabenizar essa instituição que chama-se Corpo de Bombeiros, porque eles são muito profissionais, são excelentes, são maravilhosos, né, salvam vidas, evitam problemas, né, e é o que aconteceu, né. Se não fosse a presença do Corpo de Bombeiros, quem sabe poderia, é, um prejuízo muito maior, não com vidas, né, mas material e a gente trabalha muito, sabe o que que custa isso para a gente, né. Mas, graças a Deus, terminou tudo bem, né. Só um susto. E que susto, né. Os bombeiros agiram rapidamente. A rua foi isolada e os trabalhos da equipe fluíram com tranquilidade. A formacionava atender a um tipo de incêndio que seria num compressor, mas verificamos num local que se tratava de uma bomba que um empreiteiro da residência, que está fazendo a manutenção na residência, estava utilizando para lavar o telhado, uma bomba de água. Só que, após o uso, o funcionário deve ter deixado ligado na extensão, aonde houve uma sobrecarga na fiação e incendiou o aparelho que ele estava usando. Sargento Eides, a situação rapidamente foi controlada? Sim, porque chegamos no princípio com o equipamento de água incendiada. Devido a casa ser material resistente, tipo a laje e o telhado ser com ferragem, não houve maiores danos. Além dessa bomba, algum outro objeto foi danificado com esse fogo? Somente o equipamento. O início de incêndio ficou só no susto. Toda a situação foi controlada.